segunda parte bora vai ser de ver o jogo que vai ser agora mario tênis ultra eu to deixando aqui o buffer da gpu em high lembrando que eu não estou usando os graphic packs lembrando canto superior esquerdo msi afterburn marcar aí de uso de cpu gpu memória e fps lembrando que esse jogo tem um teste dele passe aula na página do facebook ó caralho o 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 que é isso? Sério? Consegui Aperta os dois né Não pertei Não pertei Não pertei Quase pudeu Caralho 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 Como vocês podem ver que o jogo Tá rodando de boa E Não tá tendo muitos Bugs gráficos Não vi nenhum Vamos para o outro Vou fazer dois jogos Tá galera Vídeo aí Testando o 1.9.0B Para o próximo jogo Donkey Kong Donkey Kong É um jogo que é obrigatório É rodar Com o accuracy Da placa de vídeo em high Se não fica cheio de bugs Então Tá aí Em high Lembrando Eu estou jogando o jogo sem Graphic Packs Não estou usando 4K nem nada O padrão mesmo Porque Eu percebi que o Graphic Packs Estava dando alguns bugs Em alguns jogos Então A gente poderia ficar na dúvida Sobre Sobre os jogos Eu preferi Não Preferi não usá-lo Vou botar essa fase aqui Porque eu sempre boto aquela lá Que era a que dava o shoot Ficava mais grade lá atrás Essa aqui é a da madeira Que tinha um problema De slowdown Na Logo aqui Vamos ver se Parou De slowdown Foi Ah cara Porra Eu apertei Nada a ver Roubaram ali Roubaram ali Estou dando direitinho Estou dando direitinho Música Caralho Oh caramba Merda Merda Para vocês terem noção Que eu não joguei o jogo Então Na verdade Eu só fico pestando os jogos E acabo não jogando os jogos Puta Puta Que pariu Tá fácil Vamos ver Vamos ver Porra Eu abaixei Cara Controle de Xbox Cara De vez em quando É ruim demais Ui Porque não é pelo Não é por aqui Aí tem que ser Nesse daqui Que é duro Pra cacete Não acho legal Não Estou dando legal Estou dando legal Se vocês não colocarem Um Graphic Packs E o Graphic Packs Vocês vão aumentar a resolução E Como Preciso do Acura assim High Vai ficar Pesado Outra fase Aqui O Mario Tennis Vocês viram Que está Rodando legal Faz esse aqui Faz esse aqui Não pode jogar para cima Não? Ah Quero que faz Esqueceu Mua Mua Não vi nada! Ai! Ai! Porra, não tô entendendo! Tá dando... Ai! Isso tá rodando legal, cara! Mesmo sem um Graphic Pack, eu acho que é maneiro o gráfico! Controle aqui que... é uma merda! Pelo menos pra mim! Mãe! 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 Ui! Viado! Mãe! 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 Porra, peguei esse velho de novo. Olha lá, ele dá uma parada pra baixo, cara. Sona. A música tá boa, né, cara? Isso aqui mata os porna ali. Nem percebi ali. Oh! Pertei o pulo, não foi. Gente! Deixa eu aumentar aqui. Fico por aqui. Segundo vídeo aí. Da fase de testes do CEMU 1.9.0B. Valeu aí. Grande abraço. Fui!